Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Enfim, antes de mais nada, já peço que deixe o teu like aqui, mano, deixa o teu like, tu não vai perder nada, só vai ganhar. É conteúdo top pra caralho, enfim, já tô cansado de falar isso, vocês não se inscreveram, mano, eu tô... Deixa o teu like, né, mano, eu sei onde tu mora, mano. Enfim, gente, zoeira da parte, deixa o teu like, fortalece o canal, aí são mais de mil e sei lá quantos mil vídeos. Já cansei de falar isso e vocês vão gostar do canal. É nóis, eu nem sei porque que eu fiz isso, mano, eu tô tentando fazer uma pose de super-heróis no exazinto do vídeo. Enfim, galera, vocês já leram o título, eu descobri, mano, por que que o Xbox é o melhor. Alguns de vocês, primeiramente, comenta qual plataforma tu usa. Tu tem Nintendo Switch, tu tem Playstation, tu tem Xbox, tu gosta de PC, tu gosta do Mobile, comenta aqui, mano, o que que tu usa. Primeiramente, o que que tu usa, eu quero saber isso, tá? Eu vou responder todo mundo. Segundamente, galera, eu vou explicar o porquê que o Xbox é o melhor. Eu comprei um Xbox One, não é o One S, porque eu não tinha dinheiro, mano. Eu comprei um Xbox One, inclusive, esse controle é lindo, mano. Olha só esse controle, gente. Esse controle é lindo demais, é gostoso. Oh, my God. Eu vou meter com o naçaí. Enfim, mas eu vou explicar o porquê que é o melhor. Primeiramente, tem pontos negativos, óbvio. Xbox tem pontos negativos. Um deles, que eu tenho que dizer pra vocês, é que, mano, a bateria não vem junto, mano. Eles querem chugar nosso dinheiro. E essa parte ruim, o Xbox, pelo amor de Deus, mano, começa a fazer o Próxima Geração com bateria, mano. Tipo, o controle do Play. Porque daí a gente tem que comprar bateria separada, mano. Isso não dá, não dá. Mas tirando isso, mano, eu acho que é um dos controles mais bonitos. Tem, vou botar na caixinha aqui. Ele tá lá na dura, se não eu mostrava ele pra vocês, fazia um box e tudo mais. Mas, enfim, comprei um Xbox One pra deixar lá na casa dela. Mas não é isso que eu queria falar. Tirando, eu acho que o único ponto negativo é a bateria. Pra mim, minha opinião, né, gente. Mas uma coisa que eu tenho que dizer, que o que mais pesou na hora da decisão, tipo, qual o console comprar, porquê e tudo mais. Eu vou explicar pra vocês mostrando isso aqui que tá aqui na minha frente, que eu vou mudar a tela. Gente, é simplesmente o Xbox Game Pass. Daí vocês me perguntam, como assim, Rafa? O que que tem a ver isso? Galera, a gente sabe que os jogos não são nada baratos. Não são baratos, mas é só tu pesquisar e tu vai ver que é 200, 150, 300. Mas com Game Pass da Xbox, tu tem uma biblioteca com mais de 100 jogos e todo mês tem lançamentos. Todo mês tem algumas datas que vai entrar alguns jogos, alguns saem, mas sempre tem jogo top. Por exemplo, um dos principais jogos que tem é Minecraft, mano. Tem muita gente que joga Minecraft aqui e tem. Tem de graça. De graça entre as pessoas porque tu vai assinar, né? E o melhor de tudo, o primeiro mês é 5 conto. 5 conto. Eu paguei 5 conto. Eu tenho GTA V, Minecraft. Mano, eu vou mostrar pra vocês, gente. Não é possível. Não é possível. Olha, vocês tão vendo aqui, ó. E o melhor de tudo ainda, ainda além de pagar isso, tu ganha... Por exemplo, eu tenho um PC, mano. O meu, como eu falei, o Xbox meu e da Duda tá na casa dela. Ou seja, eu não tenho como jogar lá. Porém, com o Xbox Game Pass Ultimate, esse que tá aqui, inclusive eu vou mostrar pra vocês, ó. Ele inclui, ó, jogue mais de 100 jogos de alta qualidade no console e no PC. Mano, eu já baixei aqui um monte de jogo por 5 conto. Ele inclui, ó, novos jogos adicionados a todo momento, exatamente. Títulos de Xbox Games Studios disponíveis no mesmo dia de lançamento. Ou seja, Halo, Gears of War, tudo que é exclusivo. Minecraft, se sair Minecraft, vai sair aqui primeiro. Descontos e ofertas exclusivos pra membros. Se tu quer muito um jogo e tu tem o Game Pass assinado, tu vai ter desconto, mano. Pode ter certeza que vai ter um desconto. Se tá, tipo, 150, vai sair 120. Se tá, tipo, 130, vai sair 100, 99. Sempre vai ter uns puta desconto. Ou então DLC, alguma coisa assim extra, tipo, nos jogos, geralmente tem muito desconto. Aqui, ó, vantagens gratuitas incluindo conteúdo no jogo e ofertas de parceiros. Ó, inclui também Gold, o X Live Gold, inclui Dells with Gold, Games with Gold e múltiplos jogadores para console. Ou seja, dá pra jogar online. E o EA Play, uma biblioteca dos jogos da Electronic Arts, console no PC, mano. Ou seja, eu tenho FIFA 2020, eu tenho Star Wars, Battlegrounds, eu tenho muitos de jogo da EA Sports, mano. E isso é sensacional nos dias de hoje. Mas daí tu pensa, nossa, 44,99 por mês é caro, Rafa. Lembrando que o primeiro mês é 5 conto, mano. Mas daí tu fala, eu só tenho PC, Rafa. Eu só tenho um PC que eu investi e eu quero. Não tem problema, mano. Daí tu pode aqui, ó, obter por mês R$29,99, tem mais de 100 jogos. Tu vai ter tudo a mesma coisa, mano. Tu vai ter tudo a mesma coisa, só que só pra PC. Ou o contrário. Tipo, ah, eu só tenho console. Mano, é a mesma coisa. Aqui, nessa opção do console, só não vai ter o EA Play. Só não vai ter aqueles joguinhos exclusivos, né, mano. Então, a minha opinião é que, tipo, a Microsoft, a Sony, né, na Playstation Store lá. Gente, é muito mais caro a assinatura. Não tem tantos benefícios. Não tem essa coisa de PC e console. Então, eu posso usar, inclusive, esse controle aqui no PC. Óbvio, preciso do adaptador que eu vou comprar. Mas eu posso usar no meu PC, mano. Isso já, nossa. Sem contar que eu tenho controle aqui, Zao. Pera aí. Eu fiz unboxing aqui, mas ele é com fio, né, mano. Ele é com fio. Mas eu consigo jogar no PC, mano. Por R$44,00 eu tenho todos os jogos. Eu gastaria cerca de R$2.000,00. Lembrando, primeiro mês é R$5,00. E depois... Aí vocês não estão acreditando, né, mano. Ah, Rafa, não estou acreditando, galera. Olha aqui, ó. Tem UFC, Need for Speed, Gang Beasts. Tem vários jogos top pra cá. Trópico. Ali, ó. Dark Allianz. Mano, explore todos os jogos aqui, ó. Mas existem jogos, assinatura. Cara, é muita coisa, gente. É muita coisa. Dá pra explorar. Tem um monte de benefício. Vamos ver, vamos ver os jogos. Só pra vocês... Vocês falarem que... Nossa, Rafa, tá fazendo propaganda. Eu queria que a... Microsoft. Não, papo sério agora. Papo sério. Microsoft. Xbox. Equipe Xbox, mano. Me manda um Xbox, mano. Eu não tenho dinheiro pra comprar o Series X, Series S. Eu não tenho nem dinheiro pra comprar o controle. Eu comprei o usado. Isso aqui é usado na OLX. Eu não queria dizer isso, mas é verdade, tá, gente? Eu não tô me engabando porque eu comprei um Xbox. Mano, eu comprei o usado. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Tava bem novinho, na verdade. É um usado novo, né? Mas, enfim. Vem até... Eu só tô com um controle. O controle lá de 500 GB com o Kinect. E mais... Veio FIFA 2017, mano. A gente comprou de acidente pra ficar dançando, assim. Inclusive, o Kinect veio com defeito. A gente comprou com o Kinect com defeito, mano. Agora eu tenho que comprar outro Kinect. Alguém dê um Kinect, mano. De Xbox One, por favor. Obrigado. Mas, enfim. Voltando aqui, rapidão. Galera. Os jogos. Vamos explorar os osos. Explorar os osos pra vocês verem que não é frescura, mano. Ó. Aí tu pode ver aqui as categorias. Console Games pra console e pra PC, mano. Vamos lá. Tem Doom. Dishonored. Tropical. The Evil Within. Like a Dragon Yakuza. Esse aqui é novo. O Gangbisc é sensacional. UFC 4. World. Need for Speed Hot Pursuit. A Plug and Restrain. Alice. Mano, isso aqui é só console, gente. Olha a quantidade de jogo. Mano. Alien Isolation. Batman. E tem vários jogos de 360 também liberados, gente. Isso aqui é sensacional. O Battlefield. E tem a coisa muito legal que tu pode usar, ó. Xbox, app for Windows. Mobile. Eu consigo controlar tudo por aqui, mano. É tipo... Mano. É incrível. E pra PC. Tem um monte de opção também, ó, gente. Like. É praticamente os mesmos jogos, né. Só que tem jogos que tem em console. Tem jogos que não. The Evil Within. Gente. É muito jogo. Eu não vou ficar aqui. Dá pra escolher aqui ainda, ó. Diazê. Console Games também. Diazê. Blá, blá, blá. O mais popular, ó. Minecraft. GTA. FIFA. Forza. Mano. Raybon 6. NBA 2021. Red Dead Online. Destiny. Cara, tem... Waterfield. Cara, tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. Então, isso levou... Mano, isso pesou demais. Demais na hora de decidir. Porque eu não queria gastar horrores em jogos, né, mano. A gente sabe que jogo lançamento... Ele é caro. No lançamento é caro. Não tem... Ah, mas... Quando é lançamento é caro. Beleza. Isso é qualquer plataforma PC, Xbox, Nintendo Switch. Mas jogos antigos, pelo menos na Playstation, eles tendem a ser mais caro ainda. Então, por essa razão, por causa do Game Pass, oferecer muito mais coisas que eu escolhi comprar um Xbox, bom, Ness. Porque pouco dinheiro por mês. Igual, tipo, esse primeiro mês eu paguei 5 reais e tenho todo, toda a biblioteca, mais de 100 jogos top bagarai. Inclusive, lançamentos diretos da Microsoft. Ah, e Minecraft, né, que é sensacional. E, mano, eu não ia conseguir comprar um jogo por 50 pila. Eu não ia conseguir isso por 50 pila, mano. Ah, mídia física principalmente. E na Playstation Store, que eu andei pesquisando, é muito mais caro, gente. E não tem essa coisa de PC, de coisa. Então, fica a dica aí, mano. Xbox, por causa do custo-benefício em assinatura, mano. Eles dão muito mais coisas por pouco dinheiro. Eu falei demais. Mas eu, sinceramente, eu tô impressionado, mano. Eu nunca gravei um vídeo falando de minha preferência. Mas, Xbox, por esse motivo, ganhou, mano. Tirando a bateria do controle, mano. Eu tô triste ainda, porque eu tive que comprar a bateria e meu Kinect não funcionou. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha opinião, né. Sobre o porquê que eu virei Team Xbox. Então, comenta aí qual console tu tem. O porquê. E, mano, qual o teu jogo favorito. Também comenta aí. Então, deixa o teu like. Valeu, falamos e fui.